Você já ouviu falar no comércio de Carmes Alfredo? O comércio de Carmes Alfredo já está no Rio Grande do Sul há mais de 60 anos e lá você encontra os melhores cortes com o melhor preço, preço de distribuidor. Gente, realmente são os melhores cortes e além do preço maravilhoso, todos os dias no Instagram tem uma promoção bacana que o Diego coloca lá para a gente poder experimentar Alfredo. Alfredo já manda sua carne fracionada e limpinha, exatamente como você vai usar. E você pode pedir Alfredo através do sistema de delivery da Alfredo ou então indo na Boutique de Carmes Alfredo que fica na Ramiro Barcelos quase com a Cristóvão Colombo. Alfredo, a feminíssima, assina embaixo porque Alfredo não falta na minha mesa.